Nós estamos no mês das vocações, que a festa da Assunção de Nossa Senhora, sempre lembrada do 15 de agosto, no Brasil passa para o domingo, para que todos possam participar da celebração. Todos já ficamos sabendo que a Catedral de São Paulo é dedicada à Nossa Senhora da Assunção. Temos aí jornal São Paulo, levem quem quiser o jornal. Também todos sabem que estamos na caminhada de preparação e já a vivência do sínodo arquidiocesano. E nós vamos precisar ter, em cada paróquia, pelo menos dois animadores do sínodo. Aqui já perguntamos para alguns, alguns têm um pouco mais de dificuldade, mas se alguém quiser se interessar sobre toda essa caminhada participativa do sínodo arquidiocesano para representar a nossa comunidade, a nossa paróquia, por favor, deixe o nome no caderno, deixe o nome aqui com a Roseli, ao final da celebração. Sempre lembrar que na terça-feira à tarde, temos a oração do terço, às três horas, no grupo que se reúne aqui na comunidade. Também agradecer a todos que fizeram doações de roupas, e ainda precisamos de roupas masculinas, alimentos, materiais de higiene, que sempre é um número grande de irmãos de rua que participam aqui. e muitos vêm à missa logo às sete da manhã e depois ficam aqui para verem. Para amanhã eu tenho pouquíssima roupa masculina, mas sempre é um número grande, no mínimo vem 100, 150 pessoas buscando roupa, calçados, principalmente roupas masculinas.